O suspeito de aplicar um golpe de 16 mil reais em um idoso de 61 anos foi preso pela Polícia Civil de Cerejeiras, na última quarta-feira. O criminoso contou com a ingenuidade do senhor, que acreditou que o terreno era do rapaz e acabou comprando e pagando para o elemento, que logo em seguida desapareceu. O crime aconteceu em julho deste ano. Para os investigadores, o idoso informou que comprou um terreno e pagou 16 mil reais para um jovem. Quando ele já estava cercando o terreno, chegou o verdadeiro dono e disse que aquele terreno lhe pertencia. De acordo com informações da polícia, durante as investigações, eles identificaram o jovem que vendeu o terreno ao idoso e descobriram também que ele já respondia pelo crime de estelionato. Os policiais descobriram também que o homem havia praticado outros crimes, como de falsificação de CNH e de contratos de compra e venda. Diante disso, o delegado responsável solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva e busca domiciliar. Durante as buscas feitas na residência do suspeito em Vilhena, foram encontrados documentos e objetos que devem ajudar nas investigações. O suspeito foi capturado na casa da mãe dele, localizado em Seregeiras. Ele foi encaminhado à cadeia pública do local. A Polícia Civil pede que as pessoas que foram vítimas do suspeito procurem a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Civil pede que as pessoas que foram vítimas que foram vítimas do seu crime de estelionato.